Trabalhar pelo mundo agora Eu estarei até o fim contigo Está na hora, o Senhor me chamou Tenho a Cristo Tanto amor é a vida entregada O Jesus assim fez Tanto amor é a vida entregada Chegou a minha vez Trabalhar pelo mundo agora Eu estarei até o fim contigo Está na hora, o Senhor me chamou Tenho a Cristo Meu irmão, uma volta de bater Não vai deixar meu coração Meu irmão, até o lado de você Vai logo socorrer Vai trabalhar pelo mundo agora Eu estarei até o fim contigo Está na hora, o Senhor me chamou O Senhor me chamou O Senhor me chamou Tudo bem, que na terra Que o Senhor nos abraça e me chamou O Senhor me chamou